Glórias a Deus, aleluia, Deus poderoso, aleluia, vai falando conosco o Espírito Santo, obrigado meu Jesus, aleluia, 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 glórias a Deus, aleluia, se dissermos, pois essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tomado seja Deus, aquele que nem mesmo o seu próprio filho culpou, antes entregou por todos nós, como não andará também com ele todas as coisas? Aleluia, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus, e quem os justifica, quem os condenará, pois é Cristo, quem morreu antes, que ressuscitou dos mortos, na qual está a direito do Pai, que também intercede por nós, amém? Louvado e agradeço do nome do Senhor, vamos fechar os nossos olhos, e vamos adorar o Senhor em oração, irmãos, aleluia, 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 nos enviamos contra as protestas, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, abençamos, Senhor do Senhor, 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 do Senhor. Deus te clamor, o lindo Pai poderoso na nossa terra, com só clamor Deus te maravilha, pra que o Espírito Santo relação entre mim e a misericórdia se manifeste no nosso meio Pai poderoso, reconhece Pai poderoso um almoção tremendo aqui dentro contagia Pai poderoso pela sua glória alcança essas almas coloca quatro anjos aqui Pai nos quatro cantos desse templo, aleluia e salão de um São Deus te maravilhoso